Júlia, Gabriela, Carvalho e Sousa. Que diferença que fez na sua vida o Sardinho Online? O Sardinho Online fez uma enorme diferença, porque antes do Sardinho Online eu já treinava, já fazia dieta, mas assim, tinha que buscar a internet, tinha que ficar dependendo de fichinha de academia, dependendo da boa vontade do instrutor de academia poder trocar a ficha, e agora não. Agora eu mesmo monto meu treino, eu mesmo monto minha dieta, porque através do Sardinho Online eu tive mais conhecimento e tenho mais segurança para isso. Eu estou pronta para fazer o meu treino, não só o meu, como de outras pessoas também, porque ele te dá instruções para isso. Pois é, então depois que você conheceu a técnica do Sardinho, o que mudou de resultado no seu treino? O meu shape mudou todo, o meu shape melhorou demais. Mas até mesmo a motivação para treinar mudou, aumentou tudo. Porque quando você tem conhecimento, tudo melhora. E se eu te perguntasse quem é para você hoje o atleta Sardinho? Um exemplo, mestre, mestre da musculação. Não, não, não.